Se algum dia se encontrar comigo Se o meio da conversa, por favor não peça pra gente voltar Entre beijos e arrepentimentos, perco o meu sentido No momento quase que eu me rendo, mas o sentimento também traz a dor Essa dor que não faz mudar nada do que eu digo Eu mudei, já não sou mais aquele que você brincava e ria de mim Eu mudei, pensei de ser o bobo que você usava Eu mudei, não acredito mais nas suas promessas que um dia me fez Eu mudei, quando você me deixou Se algum dia me ver por acaso com alguém do lado e muito feliz Sei que você vai se arrepender querer voltar comigo No momento quase que eu me rendo, mas o sentimento também traz a dor Essa dor que não faz mudar nada do que eu digo Eu mudei, já não sou mais aquele que você brincava e sorria de mim Eu mudei, deixei de ser o bobo que você usava Eu mudei, não acredito mais nas suas promessas que um dia me fez Eu mudei, quando você me deixou Eu mudei, quando você me deixou Eu mudei, quando você me deixou